E a minha opinião referente à taxação, né, porque recentemente, né, o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, né, falou que ia ter essa isenção, primeiro falou que ia taxar as encomendas acima de 50 dólares, depois falou que as encomendas abaixo de 50 dólares não ia ter taxação, o governo meio que tá meio nessa daí, se vai ou não vai, mas na prática mesmo, a gente tá sendo taxado. E no meu último vídeo que eu postei, vou até deixar o card aqui pra vocês darem uma olhada, no meu último vídeo, né, que eu falei que eu me lasquei gostoso, por quê? Porque eu fui taxado, bom, graças a Deus, essa webcam que vocês estão vendo agora, ela não foi taxada, porque ela me custou R$ 1.326,00, se fosse cobrar um imposto de 60% dessa webcam, webcam, me obedeça, cadê você? Se fosse cobrar um imposto dessa webcam, que saiu R$ 1.326,00, mais 60%, mais 17%, meu irmão, é Deus, você é maluco, mano. E a webcam, ela é boa, só que, se eu fosse taxado em cima dela, eu ia me lascar, se alguém puder fazer essa matemática, põe pra mim no comentário, ou seja, eu ia perder mais de R$ 1.000,00 só de imposto, pra agradar quem? Não sei, pra adiantar a vida de quem? Não sei, ou sabemos, né? Graças a Deus, de todos os males, o menor, eu comprei um cartão de 512GB, esse cartão, ele me custou R$ 199,00 e uns quebradinhos já com o frete, né, e aí, beleza, venci na vida, está abaixo dos R$ 50,00, é, pai, é, R$ 50,00, abaixo, né, e aí, o que que acontece? Paguei R$ 199,00, veio uma taxinha amiga de R$ 130,00, beleza, o que que eu fiz? Fui lá e paguei a taxa, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, não dá pra me colocar todas as informações na tela, porque é interessante não ficar mostrando todas as informações, né, mas aqui, eu fui comprado na China no dia 31, né, e chegou pra mim já em 10 dias, né, inclusive a webcam e todas as outras encomendas, né, Porque foram 5 encomendas que eu fiz, e aí, dessas 5, somente 4 vieram pro Brasil, uma o vendedor não enviou, mas ele me mandou a, 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 ele me deu o reembolso e eu ganhei mais 2 dólares, né, pro produto não ter sido enviado, até achei legal isso aí, né, da hora, né, esse reembolso aí, então eu já não fiquei tanto no prejuízo, tá, e aí, dessas 4, 3 chegaram perfeitamente, não foram taxadas, mas esse cartão de memória aí eu me lasquei, beleza, Então a novela ainda continua, e detalhe, eu comprei mais ítens, eu comprei mais 3 ítens que eu estava precisando aqui, né, um deles é novamente a telinha LCD, comprei ela aqui pra mim fazer o meu Sega Megazord e tal, vou deixar o card aqui, né, do, 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 do Sega Megazord aqui pra quem quiser ver, né, tem uma outra telinha que, antes de eu falar do governo, Eu vou pedir pra vocês, é, que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, a gente tá quase batendo, ó, os 41 mil inscritos, pai, ó, mano, vou mostrar pra vocês, ó, 41 mil inscritos, então borracha, webcam, me obedeça, webcam, me obedeça, Ah, cara, é, webcam, ela é diferenciada no rolê, pai, é uma webcam que vai atrás da gente, mano, pensa numa webcam, tem hora que ela dá essas gafes aí, mas não dá nada, então se inscreveu no canal, aí, como eu tava falando aqui, comprei essa, essa telinha LCD, Vamos aguardar ela chegar, o envio dela já foi feito, tá, então ela tá entre China e Brasil, ela deve chegar em torno de mais uns 8 dias, né, e aí eu comprei uma peça do patinete soberano, né, que, esse aqui, quebrou a miséria do freio, tive que comprar essa peça, Essa peça, ela não é fabricada no Brasil, e se eu também for taxado nela, vou, vou, vou ficar feliz pra caralho, né, vou, né, aí faz o U, né, põe faz o U no comentário, e aí eu, e aqui tá o cartão de memória, que esse aqui foi o meu maior problema, né, de, do, de, de todos os males o menor, né, graças a Deus, que se a webcam é taxada, esse aqui ele tá custando pra mim, cento e, não, ele, ele custou pra mim cento e noventa e nove, uns quebradinhos, tá, e aí ainda Paguei cento e trinta reais de imposto pra agradar alguém, pai, eu tô revoltado com essa situação, mas beleza, e o que mais tem, é, é, no comentário, é, é, eu vi muitas pessoas reclamando sobre, é, serem taxadas injustamente, porque se a regra era pros cinquenta dólares, né, duzentos reais não dá cinquenta dólares, então, tipo, mano, aí eu me lasquei, e eu vi gente que falou Gente que comprou ferramenta, gente que comprou, como é que fala, é, é, jogo de presilha, gente que comprou, mano, coisas, sabe, coisas, objetos bem banais, assim, de trinta reais, quarenta reais, setenta reais, cinquenta, mano, coisa abaixo de cem reais, os caras tão sendo taxados, né, claro, que uma webcam dessa, que nem cês tão vendo, ela passou batido, né, eu venci na vida, cara, Imagina eu pagar mil reais, mano, de imposto na webcam, faz sentido pagar? Pra que pagar? O porquê pagar? Quem que é merecedor desse dinheiro? Pra onde iria esse dinheiro? Esse dinheiro ia voltar de benefício pra mim, pra você, pra alguém, ia voltar pra saúde, pro transporte, uma rua, pra uma escola? Não ia voltar pra lugar nenhum, pai, o governo ia, ó, só sugando da gente, mano, a gente, ó, se lascando, mano, e agora, mano, o que que eu faço? Mano, não faz sentido, mano, e é de indignação, e a gente tem que ficar indignado, por quê? Porque se a gente não falar nada, principalmente nós, que somos influenciadores, né, não falar nada e aceitar isso, cara, vira bola de neve, vira bola de neve, tá errado, cara, eu, que sou influenciador, eu tenho um alcance maior, mais pessoas vão ouvir isso, O sistema tá errado, desde muitos anos, desde 20, 30, 40, 50 anos atrás, o negócio vai vindo assim, o Brasil é o país que mais paga imposto, e a gente, mano, tem saúde precária, tem transporte precário, você pega aí, ó, trem, ônibus, lotado, todos os dias, você pega aí, saúde, você não tem um atendimento digno, você não tem um hospital, você não tem um médico, você não tem um enfermeiro, você não tem... Meu irmão, nós vai num lugar, a gente pega uma fila do caralho pra resolver uma coisa simples, nós perde metade de um dia, você já perdeu metade de um dia numa fila pra resolver um negócio simples? E chegou lá na hora e ainda deu errado? Meu irmão, isso é Brasil, isso tá errado, tem que mudar, mano, se todo mundo não falar nada, é aquilo que eu falo, eu sou influenciador, então eu tenho um alcance maior, e aí eu tô indignado, Aí você que também comprou um negócio, também tomou prejuízo, você tá mais indignado ainda, mas tipo aí, você vai reclamar pra quem? Você vai fazer o que agora? Meu irmão, a gente tá, mano, é prejuízo em cima de prejuízo, então eu penso assim, cara, a gente tem que compartilhar esse tipo de vídeo, por quê? Porque compras abaixo de 50 dólares estão sendo taxadas, muitas pessoas estão sendo lesadas, eu não sou contra o imposto, desde que o imposto seja aplicado de forma correta, 60% é um valor absurdamente gigante, claro, por quê? Por que você é a favor do imposto? Vamos pensar do imposto correto, por quê? Porque o bagulho vai ser enviado de lá da China, tem pessoas que vão carregar os nossos itens, vão pegar os itens, vão tirar daqui e colocar aqui, vão transportar, Então essas pessoas, elas precisam receber um salário, elas já ganham pra isso, né, mas, né, tem todo um sistema, acho que uma taxinha ali pra manter o fluxo do sistema é necessário, só que, mano, um valor abusivo de 60% mais 17% em cima de 160%, meu irmão, aí não tem como, pai, e é coisa que não é fabricada no Brasil, mano, E detalhe, se você comprar um item e vier com defeito, como é que você vai devolver isso aí? Você vai devolver pro vendedor, será que se esse cartão de memória, quando ele chegar, se ele tiver com defeito, eu devolver pro vendedor, a Receita Federal vai me devolver meus 130 reais? Você acha? Sim ou com certeza? Qual que é a sua opinião, mano? Jamais eles vão me devolver, eu vou tomar prejuízo duas vezes, né, esse é um dos riscos de comprar de fora, Só que a gente não pode aceitar todo tipo de coisa, mano, tudo isso que vem acontecendo no Brasil tá errado, mano, se ninguém falar nada, se ninguém fizer nada, mano, eu acho que a gente vai, é, entrar num colapso, e tipo, financeiro, mundial, o Brasil é um país que tem potencial, mas, mano, o Brasil, ele não tem furacão, ele não tem terremoto, ele não tem tsunami, mas ele tem corrupção, Eu acho que se cada um fazer a sua parte, compartilhar esse vídeo, passar pra frente, olha, esse cara que tá falando aqui, ele foi taxado por menos de 50 dólares, e quem acompanha o canal dele, também tá sendo taxado e tá colocando a sua experiência nos comentários desse vídeo, porque isso é importante, porque a gente não tá falando aqui sozinho, eu tô aqui numa sala sozinho, mas você também tá por esse tipo de indignação, talvez você não se fudeu ainda hoje, mas amanhã você vai precisar comprar a miséria de uma pecinha dessa aqui, ó, pô, não existe a miséria da pecinha, aí eu vou ter que comprar essa peça na onde? Lá na China, e aí, pai, se você não compartilhar esse vídeo hoje, amanhã, quando você precisar comprar uma pecinha significante que só vende lá na China, você vai pagar essa peça, você vai pagar 60%, mais 17% em cima desses 160%, isso se quando chegar nesse dia não aumentar, né? Aí, pai, você vai fazer o quê? Verifica sua inscrição no canal, últimos vídeos, cards na tela, Deus abençoe, é nóis, mano. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Imposto